Que ele pique, que ele pique, vamo que vamo rapaziada, podcast 007 DJ Kevin, naquele jeito, e meu parceiro DJ Enem Valeu rapaziada, eu mesmo o DJ Enem do Dick na voz, podcast 007 do meu irmãozão DJ Kevin, canetinha de ouro, é puto, solta só as bravas, solta O que? O que? O que? O que? Ei novinha! O que? Senta, 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 senta Vamo que vamo que o pique é esse, hein? Senta, 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 senta no troço Então senta com calma, senta bem, não para Se o DJ Kevin te pega novinha, tu se amarra Então senta com calma, senta bem, não para Se o vitinho te pega novinha, tu se amarra Tchenta, 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 tchenta Dodovinha do Twitter, dodovinha do Twitter Ela tem que sentar, tem que sentar, tem que sentar, tem que sentar Como uma jogação de xota por cima da minha piroca Não dá pra me controlar Muito gostosa, quando desce ela rebola Arrasta a buceta na bola, vamos fuder toda hora Deixa o peru penetrar, penetrar, penetrar Peret, 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 peretra Uma sacanagemzinha, todo dia não faz mal Nem fuder sem camisinha, pra sentir o galo no pão Uma sacanagemzinha, aqui no barro não faz mal Nem fuder sem camisinha, pra sentir o galo no pão O único doze é, me sucia, sua lança vira liga Vira vira, vaca, vai vestir uma música na internet Vem viciar Hoje eu te levo pra treta e te dou o que fizeram Hoje eu te levo pra treta e te dou o que fizeram Parada de camisinha, tomamos um dia na frente Parada de camisinha, tomamos um dia na frente Só tá começando, só tá começando, vem que vem ó 007, aquele pique, aquele pique Aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo É o pique de novo, vai, vai aquecendo, vem aquecendo Assim, assim 3RIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRI Brota na favelinha da roça vai te amassar Brota na favelinha pro merret e amassar Brota na favelinha DN vai te amassar Brota na favelinha DJ Kevin vai te amassar É tico tico no fuban, é tico tico no fuban Hoje na favelinha só xoxota vai estar lá É tico tico no fuban, é tico tico no fuban Hoje na favelinha só xoxota vai estar lá Brota, 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 brota Então vem, daquele jeito que o pai se amar Cê é bem gostoso e toma tapa na cara Só me olho porque eu tava de cocada Na favelinha tu se acaba Ela vem, 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 ela vem O whisky cama boxe e o sexo bolado Te dou pirocada de baixo pra cima, toda bucetada de cima pra baixo Onde é que você tá na piranha, 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 Él Pudinha pra você tá na piranha, piranha, piranha… Sarra, sarra, buzara, sarra, Sarra, Orange, Sarra, Buzara, Sura, r blunta, Sura, r discernam na gloca, Porque eu sei que você gosta Sarra do centro na coca Porque eu sei que você gosta No BB o pique é esse, elas brotam toda sexta E nessa daqui tá foda Sexta-feira no BB Chapadão tava na onda Só no cu, 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 pira Aqui no baile do BV Toma Karen, toma, toma Aqui na favelinha Toma Karen, toma, toma Aqui no bairro 13 Toma Karen, toma, toma Aqui na Jerusa Toma Karen, toma, toma Aqui na rua do Coco Toma Karen, toma, toma Só tem moleque sem isso, caralho Toma Sana, se legal a essa parada Atropala de Caxih Viva Taca de Balãozada Toma, toma Toma, 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 Toma Toma, 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 Toma Toma Topa Taca de Balãozada Topa Taca de Balãozada As noutinhas na família Jocam na poçada, dwa bKmm SOFA CA Ox Narrativa As Novinha na Famili Bispo 3 dasДówie das Dówie das Dówie das Dówie que tal? das Dówie das D Scagliew que tal? uuh Pyró Canela Pyró Canela Aqui não falta nada Aqui tem tudo pra ela Mas maconha insucessada, e muito pau naquela delas E elas gostam disso, que isso as convém Todo dia tem, todo dia tem Você tá pra nós, e maconha também Esse é o baile do BV, ambulante ou bem assim As tu por cento na quadra, as tu por cento no campinho Esse é o baile do BV, as tu por cento na quadra, as tu por cento no campinho Esse é o DJ Kevin que come várias bucetas Toca na, 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 toca na treta Hoje é trapado, hoje é trapado, hoje é trapado, hoje é trapado, hoje é trapado O BV, te come filha da, as novinha vai Olha, olha, olha pra trás, vai, olha, olha, olha pra trás Te não vem por bem, você vem por mal, você vem por mal DJ Kevin de qualquer jeito, vai te tacar o pau Você não vem por bem, você vem por mal Você não vem por bem, você vem por mal DJ Kevin de qualquer jeito, vai te tacar o pau Tomado, toma, 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 toma Tonka, Tonka, Tonka da treta Tonka, 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 Tonka da treta Só me chamar de do bebê O moleque não vem assim Arrasco você na cota Estou você no campi Só me chamar de do bebê O moleque não vem assim Arrasco você na cota Estou você no campi A garrafa você tá assim Que gato que a gente pede Eu quero ficar Agora eu macho E agora eu quero J wisper Hame Certo Atenção perereca bandida Vem perereca bandida Rebola na minha pica Vem perereca bandida Pula na minha pica Vem perereca bandida Vem perereca malandra Se acabar na pica Vem perereca malandra Se acabar na pica Me andar de meote Vai em turma dessa personagem Vai em turma sobra dos grandes Vai em turmaiovשה Mereze camisa dez as na vinha do bal now Yeah Tano da aula Mereze camisa dez as lá da Petrese Yeah him J he 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 Mereze camisa dez as milha dahoevanya Ciao Him-He settings assitina Jason J Alô, camina, quando senta me enlouquece Onde é que não quer me dar, então deixa os amigos da boca leve Tenta na minha pica, quem quer é que a bandida Rebola na minha pica, quem quer é que a bandida Aí, ó, comédia Meu parceiro MC2C, tamo junto seu puto Bota com o Peru, bota com o Peru Ela me viu de rota, já ficou na intenção De fogo na xeroka, mandou solicitação Meu vizinho, eu te, ataca no bucetão Eu taquei, eu taquei, eu taquei no bucetão Ela ficou louca, eu tava cheio de tesão Ela ficou louca, eu tava cheio de tesão Eu taque, eu taque, eu taquei, eu taquei Eu taquei, eu taquei Quer fazer essa aqui na boca, amor? Não confunde não Te culpa em uma vez, eu não sou teu marido, não Eu taquei, eu taquei, eu taquei no bucetão Eu taquei, eu taquei Já que nós taca nela direto, nós tem que mandar pra elas assim, ó Já que ela é mó piranha, já que ela é mó cadê Tchau, tchau. Senta com vontade, senta com vontade, senta na piroca, vai, mata essa saudade, senta com vontade, faz a escanagem, senta com vontade, senta na piroca, plantida, mata essa saudade. Tchau, tchau. 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 Mas fechamento é você Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha Que a sua presença me deu onda O seu sorriso me derrota Você sentando mozão me deu onda Tanta mavinha 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 XDD Aí você já viu né DJ Kevin no comando Focando só putarinha brava Elas desce no chão gostando xereca Aquilo boli do bebê Meu parceiro nesse Fabinho da Oje Querê seu puto, tamo junto Aqui tu fica forte, tu vai ter o que merece Esse é o procedimento do pernote da vida Ele sai, tuca, te arrependo Sai, tuca, te arrependo Sai, tuca, te arrependo Caduca, caduca, caduca com carinho Caduca, caduca, caduca com carinho Aqui no bairro 13 é o nosso arém Aqui no bairro do Dick é o nosso arém Todo dia tem, todo dia tem Buceta pra nós e maconha também Todo dia tem, todo dia tem Buceta pra nós e maconha também Eu vou botar, tu vai gostar, não vai querer parar Vou devagar, que é pra tu indo se acostumar Eu vou botar nas meninas da favela Que elas vão se amarrar Ela quer o DJ Kevin, que ele deixa o arneném Ela quer o DJ NEM, que ele deixa o arneném Todo dia tem, todo dia tem Buceta pra nós e maconha também Uhhhh출z Alô essa pássaro Vai foder com ele, vem foder comigo A nova vinha da favela que já deu pro morro inteiro Faz de conta, faz de conta que eu sou o primeiro Faz de conta, faz de conta que eu sou o primeiro A nova vinha da favela que já deu pro morro inteiro Faz de conta, faz de conta que eu sou o primeiro Pode vim, pode vim que hoje o pai tá só Pode vir, pode vir Que hoje o pai tá só fadinho Que é o povo do que amanhã tu tá Se eu não posso me empolgar E transar contigo no pelo Faz de conta, faz de conta que eu sou o primeiro Faz de conta, faz de conta que eu sou o primeiro Por depois que eu conheci o Mandela Por depois que eu vi várias piranha Por depois que eu vi como ela zoa Por depois que eu vi como ela se assanha Então agora que eu vim perceber Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Me bota, me bota, me bota, me bota Me bota, me bota, me bota, me bota Ela tem jeito de menina Parece até uma bonequinha Mas quando rola, penda pra caralho O que eu quero que tá tocando é a Vuk, Vuk, pai safado É putaria? Quero! A espadinha no chão A espadinha no chão As espadinha no chão Viu jogando, viu jogando, viu jogando a chata no pal Viu jogando, viu jogando a chata no pal Tu brotou na treta, cheia de marra, falando que não se apaixonava O DJ que tá te comendo e na você tem várias piroquias Ele tá te botando, te comendo firme e várias vezes você já gozou Pra quem falava que não se apegava, tu tá chamando até de amor Para de marra, para de caô, vem pra cá cheia de bronca e sai chamando de amor Amor, prazer a dois, para de mironga Aqui no complexo é duas curta e uma larga Olha o barulhinho Rocket, pocket, 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 pocket Depois que eu conheci o Mandela Aí você já viu né, DJ Kevin no comando, tocando só putaria brava Tardesce no chão, vamos com a janela Meu parceiro MC PDR, tamo junto seu puto Tô ligado, legal, não é só doido, faz coisa bici, tá em cima da rua, fã número um Taptaria, despacha, futeu, não quer outra coisa Bebe whisky, mama com a case, novinha você já tá solto Ela quer os amigos todinho, que fode gostoso e deixa ela louco Vem pro vale do barro vermelho que nós te fode e te deixa louco Vem pro vale do vale do barro vermelho E nós se fode e te deixa louco vamo se faça e pod e te deixalo ARRE! Aê! Vem cá, dizem como é? Bá onde é que é? Putz career, carai! Obje, brava! Vamos, veja! Traz o dinheiro, velho! Traz o dinheiro, velho! Hoje em dia, velho! Hoje em dia, velho! Traz o dinheiro, atrasa, carai! Tchau, 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 tchau! Não, 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 não... Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Vamos, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Esse é o DJ que vem, o DJ que vai passar Passa arroz, passa arroz, passa arroz, passa arroz Com cachere, com cachere, com cacherequinha Bota um bagulho pra mim aí, bota um balão pra mim, tá ligado? É o moleque que gosta Com cachere, com cachere, com cacherequinha Fala do dick, fala do dick ta batendo o moço Vem jogando jarekão, vem jogando jarekão vem jogando jarekão, vem jogando jarekão vem eu lanço a tua que eu lanço mais um baqueço na vida, vagabota e não chacoalha com a chota e não chacoalha com a bunda vira putz de dentro hein vai filhota puta vira putz de keb em vai filhota puta vira barulho de de ventinho vai filhota puta Chacoalha, chacoalha, chota, meu motivo Chacoalha, bunda, chacoalha, chota Chacoalha, bunda, chacoalha, bunda Ela chacoalha tudo junto Porque ela é vagabundo Aí você já viu, né? DJ Kevin no comando Bocando só putaria braba Elas descem no chão mostrando a xereca Aquele ritmo, não tem jeito Esse é o DJ Kevin te leva pra ver estrela A mulherada se amarra no DJ que é prostituta Vem as safadinhas e também as galetas A casinha da árvore que tu vai dar bucetinha Vou descendo a bucetinha, ralando a bucetinha Em cima da sua pico, pico, pico E agora já era, ela tá envolvida E agora já era, ela tá envolvida Então toma sequência de pão, mas sequência de pão Se eu vou descendo a bucetinha, ralando a bucetinha Em cima da sua pico, em cima da sua pico Ó vinha, vou te empurrar, eu sei que tu gosta bem Vou te empurrar, vou te empurrar, eu sei que tu gosta bem DJ Kevin tá topado e ela vem toda a sua pico De sarrinha dela vem, vem, vem Ei Chiqueve, fala pra elas assim Quer te ferir, dadá, lixo, dadá, 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 dadá Pra mim, dadá, porque é Vivitinho, vai E tá mudado a viver E você já viu né, DJ Kevin no comando Que eu não sou putaria brava Elas desce no chão, eu tô na janela Tchubitu, 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 tchubitu Tchubitu, 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 tchub na buceta, 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 buceta no pau Mas o que as mulher que querem é um Produxico JJ Kevin Bangor, Bangor, Bangor Bangor, Angor Bangorㅣinho do Sexte Fucking figural Esse sonde viranha quer poder Que hoje entra num pal Vai estar lá no seu Jose, na faixa do pantanal Eu não teenne sou bem Vai tirar a minha vem, o chupinho da tinha, esse chupinho Pode com o Kev, trazada de maconha, pode, pode, pode Meu parceiro CH do corte, meu irmãozão Pode, 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 pode É pirata, não tem muito, pode vir, então vai sair mantando Eu sento na pica rebolar, eu subo na pica rebolar Eu sento na pica rebolar, eu subo na pica rebolar Tchau, 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 tchau Hoje aqui no baile, hoje veio assim, taradão e bolado Patacão, hoje no barro, o greveiro, quer fazer eu seguir Cê tá que você tá no pau, cê tá que você tá no pau, cê tá que você tá no pau Tô fazendo MC Tully, tamo junto seu puto essa daqui é braba E você já viu né? Vídeo Kevin no comando Que eu não sou putaria braba O novinha vem preparada que hoje a noite é sem limite Vai mamar no auge O no HBV Vai mamar no auge Vem que vem com pique é esse Vem que vem linda Vai mamar no auge O no HBV Pouquinha Pouquinha de veludo chupa como ninguém Na sala no quarto fazendo o que eu falo Essa novinha é o caô, ela fode pra caralho E lá em Caxias ela quer que é ver o Cris Que sabe que o bagulho é todo e vai te fazer feliz Tô ligado né mano DJ Kevin, ô Cris, MC Fabinho do SK Solta essa porra aí ô Kevin, espanca Kevin Botarinha na loja Pira por DJ nem, vai filha da puta Pira por DJ Kevin, vai filha, vai filha da puta Pira por DJ Kevin, vai filha da puta Filha da filha da puta Aí ô Fométio Filha da filha da puta Pensa porra filha da puta Pensa porra filha da puta Aê vou te fazer uma proposta Quer piroca, quer piroca, quer piroca, quer piroca Então me da um pouquinho, um pouquinho de chão Hoje é meu amigo que eu quero focar de piranha Será que é piranha, idodi? É nesse mato café O meu amigo que eu quero focar de piranha Será que é piranha? Será que é piranha? Será que é piranha? Ahra ralho Aeee! AAAAAANU! Ai, tá gostosinho Só pra novinha safadinha, ó Tu fode do jeito que é fenomenal Eu senti no clima quente E molhadinha suave, você tinha me deixado contente Corpo suado, tesão nas alturas, sexo animal Pode voar ser essa novinha, já pratica lá A novinha do bebê, já pratica lá A novinha aqui do Dick já pratica lá Toma, 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 toma Quando te dividir, chega no baile, começa a sacanagem Quando te chequear, chega no baile, começa a sacanagem É hora que as falsiane, joga a tia com vontade Música latinha pra tocar na rádio, em caixinha pra sucessar Bota nela, soca nela, fode ela com vontade Bota nela, soca nela, fode ela com vontade Bota nela, soca nela, fode ela com vontade Espetacular o sorriso dessa princesa É de pressionar, quando arrasta ela pra teta Não chama as amiga, só ela dá conta Pra três ela aceita, mas três ela ramita Só safada gostosa, só puta safadinha Foi o Kevin que mandou ritmozinho pras meninas Embica, 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 xereca na pica Embica, embica, xereca na pica Vai embica, 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 embica Que a bica vai entrando, então vai que tu Me falaram, vi a banca, embica, embica Que a bica vai entrando Fodeu quem podia fr acknowledge Foda! Dio quando ardor do metal Senti Panama quente Que mergadinho e sua, você te ama e deixa afotado Como isso uma é o duzão da altura, meu certo sabe mal A novinha do bv já pratica nela mais uma MC descrição DJ Kevin te adicionou Porque você tá demais Hoje vem cá nos pradinhos E mostra do que tu é capaz Cê tá na pica, mulher Vai que tá gostosinho E pina a bunda pra ele Olha pra trás, vende fininho Cê tá na pica, mulher Vai que tá gostosinho E pina a bunda pra ele Olha pra trás, vende fininho No pique do u, você fica louco E ele joga um gostinho na tua boca Chegou nos pradinhos, bitinho nem Eles querem te comer também Tá um cretino do caralho Fui na tua porta 3 horas da manhã Cheio de pironha querendo fuder Caralho, que maravilha Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa no peru Trepa, 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 trepa Trepa no peru Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa no peru Cê tá na pica, mulher Vai que tá gostosinho E pina a bunda pra ele Olha pra trás, vende fininho Cê tá na pica, mulher Vai cantar gozãozinho Fina a bunda pra ele, olha pra trás Vai definir O Vitinho vai te colocar, vai tirar, vai gozar E depois vai ralar DJ Kevin vai te colocar E depois vai ralar DJ Nenque vai te colocar, vai tirar, vai gozar E depois vai ralar Ninguém do Red vai te colocar, vai tirar, vai gozar Ninguém do Red, seu puto A base paliva, piroca, se for com uma amiga ainda pode voltar Dega a Glock, se cura no pet Levanta pro alto, começa a rodar Nessa hora vira, se joga e fica escolhendo Pra quem que vai dar E posso falar? DJ, DJ Nenque, budique Quero se dar DJ, DJ Kevin, Chris Quero se dar DJ, 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 Vitinho Quero se dar DJ, DJ Nenque, budique Quero se dar DJ, DJ, Kevin, Chris Quero se dar DJ, DJ, Vitinho Quero se dar DJ quer ver de ar, chorou, porque você tá demais Hoje vem caros pra gente, que mostra do que tu é capaz Cê também fica mulher, vai que tá gostoso Pina a bunda pra ele, olha pra trás, veja de mim Cê também fica mulher, vai que tá gostoso Pina a bunda pra ele, olha pra trás Aí, ô, comédia Vamo que vamo de tamozinho xereca Mais um do pai, ó DJ Kevin, ô Chris, vamo respeitar que ele é brabo demais mesmo Não tem jeito, né não? Aí concorrência, tenta chegar, né? Mas nunca consegue chegar aos pés do Kevin, ô Chris E aí Kevin, vamo andar pra elas assim, meu mano Aí, você sabe como eu sou, tu não é santa, só safada Só fiquei contigo, pra te dar uma carga Ainda tu jogou sujo, não falou que era casada Tá me sufocando, tá muda, apaixonada Mas seu coração brindado, instinto de bandido Eu te digo, eu te digo, nós troca de mulher Igual nós troca tira toda hora Eu te digo, eu te digo Unem, troca de mulher Igual nós troca tira Essa é a troca do Kevin, tá ligado ao bicho, é o brilho MC, MC Fabinho, tá ligado ao bicho, é o brilho DJ Kevin, ô Chris, tá ligado ao bicho, é o brilho Caralho, eu te digo, eu te digo Nós troca de mulher Igual nós troca tira toda hora É putaria descontrolada, porra Putaria criminosa É o MC Fabinho, vai se cair, não tem jeito Vai na onda do beat, vai se acabar Vai na onda do beat, mulher Vai na onda do beat, vai se acabar Daqueles, 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 doi É fluir em teus culottes Vou desce, aquece Daquele jeito Vai desce, aquece Daquele jeito Vai desce, aquece A porra da vencer Vai desce, aquece Vai desce, aquece Vai desce, aquece Vamos voltar pra quebradeira Preste atenção no que você vai ouvir agora Era isso que eu queria, então senta pra valer Já desde mó tempão que eu tô querendo te comer Se joga, se joga, se joga, se joga na pica Se joga, se joga, se joga, se joga na pica Pra novinha, pra novinha, pra novinha Ela faz ela de uma água, faz ela de uma bucetinha Ela 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 faz ela de uma bucetinha Amanda, Bruna, Rafael, Ocriste Dá um toque no meu celular Dá um tempo pra eu retornar Me espera na esquina que eu vou te buscar Vem pelo campo que eu vou te ver Tô parado na fronte Entra no carro pra gente se amar Quer falar de romance, falar de amor Isso é caúho, não me ilusa Quando o cara me toca, ela sobe, ela desce Vai até o chão Me estiga, meu lindo, dançando, me envolve Sabe que eu sou patrão Coitos, voitos, vagabundo atacando a piroca de todo mundo Conde do Conde do Kevin O'Kiss Tá atacando a piroca de todo mundo Nós só anda, mequetrefe Nós só anda, mequetrefe Vamos tacar nessas piranha Escutando o podcast Nós só anda, mequetrefe Nós só anda, mequetrefe Vai ouvindo aí, vai curtindo aí Escutando o podcast Esse é o 2M no YouTube Isso a Globo não mostra Ele te mete, ele te mete, ele te mete 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 Ele te mete Ele te mete, ele te mete Gostoso, escutando o podcast Ele te mete, ele te mete Abra a menina no cima por cima É tudo de bom Olha que vibe tá cedo, não tá de reação Passando, passando na rua Eu vi um carro mexendo Tem gente meteu Tem gente meteu Voz dos vozes, vozes, vagabundo Tá tacando a piroca de todo mundo A tropa do DJ Ney Tá tacando a piroca de todo mundo A tropa do DJ Vitinho Tá tacando a piroca de todo mundo Bonde do Felipe Riz Tá tacando a piroca de todo mundo Bonde do Kevin Rubens Tá tacando a piroca de todo mundo Pode vir Amanda, Bruna, Rafaela ou Cristiane Vigilo absoluto É bom nosso cultivo Quer dar então toma Mas xerepa no talento Quer ver o Cris é brabo E tá envolvido mesmo É, bagulho é doido E eu vou ter que esplanar Solta o bicho com o árabe Deixa ela jebola Vai desce, vai desce, desce Eu sei que tu quer então toma Vai sobe, vai sobe, sobe Muito louca de mapa Novo baile do BV é tchá, tchá e já é No baile, no baile do Dica é tchá, tchá e já é Dê logo meu papo reto Hoje eu quero MT Quero fazer sucessagem até o dia amanhecer Se tu está preparado então vende frango assado Eu vou fazer sucessagem empurrando até os Toca na pica, 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 toca na pica Dele de 4, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4 soca mais forte Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe, na pica desce Na pica sobe, lá pica desce O nosso bonde é pique e nunca falha na missão Só porra dão, só cadão na buceta Concessage Vai desce, vai desce, desce Não sei que tu quer, então toma Vai sobe, vai sobe, sobe Muito louca de maconha Vai desce, vai desce, desce Não sei que tu quer, então toma Vai sobe, vai sobe, sobe Muito louca de maconha Se sai com o Kevin, o Cris é tchau, tchau e já É beatizada no pique do rua Que a novinha se amarra É beatizada no pique do rua Que a novinha se amarra É o trio da putaria Que comanda o cachorro Vem xerec Vem xerec Vem xerec Vem xerequinha de ferro Que gosta de putaria Ela passa a garra no ney Porque ele tem a piroca de ima Vem xerequinha de ferro Que gosta de putaria Ela passa a garra no anzinho Porque ele tem a piroca de ima Ela passa a garra no toque Porque ele tem a piroca de ima Ela passa a garra no vaspar Porque ele tem a piroca de ima Novinha do novinha A parada é chum Novinha do novinha A parada é chum Casa boca fecha os olhos Fariquim Chumpe 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 Casa boca fecha os olhos Fariquim chega pega Casa boca fecha os olhos Fariquim chega pega Valeu DJ quer ver? Vamos chamar ela pra treta Ela pula um muro pra chupar o Kevin no escuro Ele ele ta viajando vendo ela só mamãe Eu do outro lado aguardando o galo do Vendo ela pular pra cair de boca num pau duro Tá bom então chupa direito Então tu chupa devagar Tu passa e bota o dente pra não me machucar Tu foi chupa chupa mesmo Bota a boca na piroca, piranha, chupa, chupa, chupa Chupa, 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 chupa Aceita a boca suave, você só deve pra frente Mano, direito indiferente, como ninguém Fuma-no, direito indiferente, como ninguém Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Pois você me deixa longão, quando eu uso essa boquinha Vai dar um fita de joelho, bota a mão na minha cintura Do jeito que prometeu, me olha e olha nos olhos Mamá eu, mamá eu, mamá mamá eu Mamá eu, mamá eu, mamá mamá Só pra pensar, pra pensar, pra pensar, pra pensar, pra pensar porra aí vai Vem chupando direitinho, a piroca do pai Vem chupando direitinho, a piroca do pai Profissional no oral, chupa o pau como ninguém De zero a 10 no boquete, a sua nota é sem Chupa babando e gole porra do jeito que nós gosta Bate com a garganta na cabeça da piroca Bate com a garganta na cabeça da piroca Bate, bate com a garganta na cabeça da piroca Bate com a garganta na cabeça da piroca Bate, bate com a garganta na cabeça da piroca Vamos de saideira, ó. Queiro e Pique, esse foi o podcast 007 do DJ Kevin, meu parceiro do GENEM, rapaziada fortalece, esse é Igor de Caxias, esse é Beat Vibe, esse é Dedo Martins. E aí, Kevin, finalzinho é só de rima, só de rima. Então eu vou deitar na cama, vem mulher por cima do preto. Então, então eu vou deitar na cama, vem mulher por cima, por cima. Então se você não sabe fuder Traz uma colega que a colega te ensina Eu vou deitar na cama, vou ficar E você vai subir por cima, subir por cima Oi, soca, mete, bota tudo na chota da mina Mete, mete nele, machuca a buce Oi, mete, bota tudo, soca na chica da mina É assim, é assim, é assim, é assim Oi, eu arrastei ela pra base pra fazer Um amor gostoso, um amor gostoso E ela chegou lá, não sabia fuder Mandei chamar reforço, mandei chamar reforço Duas mina fodendo com preto só Eu na onda do bold, ela na onda da loló Eu não sabia qual onda que era a melhor Mas eu queria gozar de uma vez só Cê tá vai fudendo, vai prendendo hoje Na onda da loló, na onda da loló Oi, vai fudendo, bem gostoso Fazendo tudo de uma vez só Eu tô rimando, tô rimando Então vai novinha, vai sentando devagar na cabeça Eu senti meu piro na buceira É putaria, é putaria, é putaria nessa porra Vai novinha, vai novinha, vai sentando devagar na cabeça Eu senti meu piro na buceira Vai novinha, vai sentando devagar na cabeça Eu senti meu piro na buceira É essa aí Tô a boca falando que não, mas tá você, tá diz que sim Vem com essa chota, gostosa e dá logo colante Vem com essa chota, gostosa e dá logo colante Vem com essa chota, gostosa e dá logo colante Ela vem arrumar dona, cheia de decote, do peito pra fora, não faz isso não Aumenta o batimento do meu coração, e ao mesmo tempo meu pau já fica durão Imaginam na rua com sorte, vergonhado, vou ficar muito cheio de vergonha Então, eu vou pra treta, vou te levar e vou fumar minha maconha Vou dar um dois, vou rolar pra tu, depois que tu fumar, vou te tacar o peru Quem mandou tu fumar da minha maconha, quem mandou você entra na treta Quem entrou, vai dar a buceta, quem entrou, vai dar a buceta Não tem como tu fugir, o que? O botão já tá trancado E o que? O lindo amor já tá formado Então, como tentar se envolver, como fuder? Depois que acabei de fuder, eu levantei E quando ele era uma mina, era três E no botão, o mano me aguardando é seis Eu falei pra vocês, o mano chegou chegando E falou com a dançada que vai ser minha Eu falei, todas treinadas, peladinha, fode em que é safadinha É o vivo, é o vivo, ele falou, tá bom Eu falei, calma, manda ela se lavar Manda ela ir pro banheiro se limpar Não vem com essa tigreja e chupar A buceta da novinha, porque Eu sou quem botei nessas três Você tira e beijei Todas três Eu sou quem botei, tá quem Nessas três O final da gravação Eu sou quem mal vivo e não tem estresse Quem tá cantando é o Demi E quem vai montar é o Tem Não é qualquer um, meu irmão Então vê se tu respeita Se te vê incomodado Pelo menos finja que aceita Olha, vou falar pra tu E mulher pode vir pra perto Porque cê vê de maconha Então vai ser muito certo Jatum, 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 j